Muita graça, com todas as duas pessoas, ele está aqui, meu amigo, meu amor, como você está, na boa equipe, quer o seu dinheiro? Fala comigo, Maricom, quer o seu dinheiro? Então, bicha, fala comigo, caralho, tá louca? Tudo bem, amor? É um prazer, meu amigo, está aqui para vocês, agora tem a música nova, vamos lá, somativa, se joga, DJ! Vamos lá, 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 vamos O que é isso? 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 O que é isso?